Estamos de volta, ao vivo, para todo o estado de Santa Catarina, pela NDTV Record e também pelo portal ndmais.com.br. É uma honra, um prazer acordar junto de você. A qualidade e segurança dos brinquedos de Natal foram fiscalizados pelo Inmetro Estadual em algumas cidades catarinenses. Juno Cesar chegando para contar para a gente qual foi o resultado dessa força-tarefa, Juno. Exatamente, olha, foram seis cidades catarinenses que passaram por toda essa fiscalização. São os seguintes municípios, Tubarão, aqui no sul do estado de Santa Catarina, Joinville, Itajaí, Brusque, São José e Chapecó. Os fiscais do Inmetro passaram por todos esses municípios investigando, olhando aí cerca de 17 mil produtos. Bicicletas, brinquedos, produtos eletrônicos, luminárias de Natal também. Segundo informações do Inmetro, é que nessa época do ano, aumenta muito aquela questão de contrabando, de produtos que vêm sem o selinho do Inmetro, né? Que faz toda essa fiscalização para que os produtos sejam seguros. E por conta disso, muita gente, muita loja, acaba vendendo esses produtos que não tem garantia alguma. Alguns produtos que não tem o padrão de qualidade brasileira e pode gerar algum tipo de problema ao consumidor. Às vezes até um problema aí que pode acontecer de estourar alguma situação, alguma peça eletrônica, enfim. Essa é a preocupação. Por conta disso, mais de 17 mil produtos que foram fiscalizados. E desses 17 mil produtos fiscalizados, 222 produtos apresentaram problemas, apresentaram irregularidades. Das mais diversas formas, como por exemplo, até mesmo padrão de tomada. Em algumas luminárias, o pessoal acabou encontrando padrões de tomada que não são seguros aqui para o Brasil. E quem compra pode ter algum tipo de problema dentro de casa. Então, 222 produtos foram localizados com irregularidades. Por conta disso, claro, que o Inmetro recolheu esses produtos e notificou essas lojas, essas empresas que estavam vendendo esses produtos. Agora, as lojas, as empresas têm um certo período para poder se defender desta situação. O Inmetro, claro, também avaliou a situação desses municípios em outras lojas e afirmou que pode continuar acontecendo. Esse tipo de fiscalização pode acontecer mais vezes aqui no estado de Santa Catarina. Começou por esses municípios que eu falei, inclusive aqui no estudo do estado, em Tubarão. Mas outros municípios, nos próximos meses, podem passar também por essa fiscalização, que é considerada uma fiscalização de rotina, feito pelo Inmetro, aqui no estado de Santa Catarina. E, claro, continuamos acompanhando de perto essa situação, até para saber como essas empresas vão lidar com esses produtos que elas estavam vendendo e, na prática, não poderiam vender. É importante também o Inmetro deixar o alerta que se o consumidor tiver algum tipo de dúvida, se o consumidor passar por algum problema, ele pode entrar em contato diretamente com o Inmetro também para fazer uma denúncia e para o Inmetro avaliar a situação. É importante sempre procurar um produto que tenha o selo do Inmetro, que está ali para isso, para certificar que o produto não vai gerar problema para o consumidor. Volto com vocês aí no estúdio.